Saudade me pega Se eu ficar a saudade me pega de um jeito tão feio que o choro derrama Se eu rodar a cidade de cabeça tonta é facinho de eu cair na sua cama Se eu ficar a saudade me pega de um jeito tão feio que o choro derrama Se eu rodar a cidade de cabeça tonta é facinho de eu cair na sua cama Balança meu mentelo Negócio de saudade não é fácil não, né? Bateria no vermelho, garrafa de vidro na mão Só dá pra chamar um Uber ou fazer mais uma ligação No bem que o meu celular podia desligar de vez Pra eu não voltar pra casa nem voltar pra ex Eu tô bêbado lembrando estrago que você fez Se eu ficar a saudade me pega de um jeito tão feio que o choro derrama Se eu rodar a cidade de cabeça tonta é facinho de eu cair na sua cama Se eu ficar a saudade me pega de um jeito tão feio que o choro derrama Se eu rodar a cidade de cabeça tonta é facinho de eu cair na sua cama Se eu ficar a saudade me pega de um jeito tão feio que o choro derrama Se eu rodar a cidade de cabeça tonta é facinho de eu cair na sua cama Ô desgrama É sempre assim quando a gente tá bebendo a gente faz merda, né? Ô desgrama A minha mãozinha pra cima e faz barulho Ô desgrama O desgrama Hão Legenda por Sônia Ruberti